Galera, pergunta muito sobre inversores de frequência, né? Esse inversor de frequência que nós estamos trabalhando aqui é o ATV320 da Schneider. Nós temos dois inversores de frequência aqui. O nosso quadro elétrico vai ter esse layout aqui na porta, que depois eu posso mostrar para vocês. Mas aqui nós temos um termostato da resistência de calefação, temos o termostato de ventilação, nossa fonte de alimentação, temos a parte dos relês de comunicação. Então toda essa parte aqui, muitos perguntam, ah, mas não poderia colocar um CLP e eliminar tudo isso daí? Então aqui nós temos a parte dos bornes de entrada, então aqui a parte de alimentação, a parte de corrente alternada. E aqui do lado nós temos toda a parte de corrente contínua e sinais. Esse quadro vai ser interligado com outro quadro de automação e esse quadro aí vai se comunicar, não apenas com os equipamentos de campo, mas também com a central de controle da fábrica, da unidade Fabril.